Valendo 10 pontos e a prova do segredo musical. A gente tem que adivinhar, todo mundo, a gente tá meio fado. Vamos lá. Madonna. Like a bird. É, Like a bird. É isso. É isso aí mesmo. É porque ele canta bem, né? Ele canta bem e a gente conseguiu descobrir. A gente conseguiu matar. Madonna, Like a bird. Vamos ver. Maestro, golei a música. Estamos ficando bom nisso. Ela ficando bom. Você se entregou agora, Angelo. Ah, é? Like a bird. Segura, segura. Se controla. Se controla, né, Angelo. O Ricardinho ficou com ciúme. Olha a cara dele. Ele não acertou uma palavra. É meio rápido a música. É meio rápido? Bom, ninguém ganhou, né, Angelo. Toma, a gente ganhou, ciúme. Chegou e ele ficou. Ninguém falou? Oi? Ninguém cantou essa música. Não, como não? Bom, ninguém ganhou. Essa ninguém falou. É o dominó? Vai embora, vai embora. Não, ele tava indo bem, ciúme. Essa é boa, essa é boa. É, eu gostei, eu gostei muito. Gostei. Gostei, gostei. Gostei, eu gostei muito.